É uma região do nariz, né, gente? Dá para ver que a pessoa está precisando de... Nossa, aproximado assim, a pessoa está precisando de muita ajuda, gente. Vai até com a agulha. Ela vai com a agulha para tentar abrir um pouquinho mais o buraco. Mas por que ela não aperta tudo junto? Será que elas vão de um por um para gerar conteúdo para a gente? Pode ser que eu apertaria tudo junto. Nossa, olha o buraco que ficou. Cimento. Não tem o que fazer. Você viu, né, que ela só pressionou um pouquinho o dedinho ou do lado já começou a sair. Nossa, gente. Todos os poros estão entupidos. A pessoa morava num lugar bem poluído. Arregaça esse buraco. Por que você está fazendo suspense com a gente? Gente, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que você faça tudo junto. Entendeu? Olha ali, gente. É muito cravinho e escuro que tem. É normal fazer com a agulha? Nossa, gente. A pessoa deve estar nesse... Isso. Aperta. Aperta para sair tudo junto. Eu quero um combo agora. A pessoa deve estar agora com aquela lágrima escorrendo a sinésia. Porque dói. Olha aquele que está... Não quer sair. Você vai sair de alguma forma. É isso aí. Todo mundo pensando mesmo. Saiu? Gente, olha. É um... É o quê? Uma horta. Eu acho chique esse daí que vai arrancando. Porque você viu que vai ficando umas pelinhas dentro, né? Gente. Tira inteiro. Depois tem que usar alguma coisa. Porque os poros vão ficar tudo abertos. Vai sujar tudo de volta. Moço, se voltar com o nariz do jeito que você entrou aqui. Eu não vou limpar. Todo o trabalho que você me deu, eu não quero ter de volta. Apesar que as esteticistas gostam, né, gente? Voltando aqui para a reação. Olá, gente. Ela está puxando com um alicate. Isso aí eu não sabia que era possível. Para mim tinha que arregaçar mesmo. Buraco e tirar. Você viu, gente? Com o alicate... O alicate tira tudo. As pessoas perguntaram. Ai, como é que limpa? Sempre quando você vai fazer limpeza de pele. Elas colocam, tipo, um jato quente. E aí abre os poros. Dilata. Aquilo é super entendido, né? Bem nesse cantinho aqui, gente. Depois desse vídeo eu vou ter que ir lá no espelho. Ver se eu estou assim. Que não é possível, né? Porque eu não tinha espelho. A gente sempre dá uma olhadinha no dia a dia. Ver se tem alguma coisa no rosto. Surgiu uma aqui. Eu já fiquei preocupado. Agora deixar o nariz chegar nesse estado. Não é possível. Não tinha namorado o namorado. Que os meus que eu tinha, eles ficavam vendo. Eles falavam. Olha o teu nariz. Vamos apertar. Que dor. E dói. E dói. Mas é prazeroso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.